Olá, maternal! Tudo bem com vocês? Ai, a tia tá morrendo de saudade de vocês, de apertar vocês. Oh, meu Deus! Hoje nós vamos aprender sobre as formas geométricas. Hum, o que é isso, tia? São esses desenhinhos aqui, ó. Ó, círculo, quadrado, retângulo e triângulo, tá bom? Nós vamos aprender sobre essas formas geométricas. E a gente vai ver como que a gente encontra, onde a gente encontra essas formas geométricas. Primeiro, vocês vão assistir um desenho bem legal, que se chama O Diário de Mica, que é uma menina muito inteligente, que conversa, né, com seus bichinhos, né, de pelúcia. Os bichinhos de pelúcia da Mica são animados e eles conversam, são muito inteligentes. E vocês vão ver, junto com a Mica, que essas formas geométricas aqui, elas existem e estão em todos os lugares. Depois que vocês assistirem o desenho, bem legal que a tia mandou pra vocês, vocês vão fazer uma atividade bem legal também, tá? Vocês vão pedir ajuda da mamãe e vocês vão procurar na casa de vocês as figuras geométricas, né? O triângulo, o quadrado, o retângulo e o círculo. Por exemplo, a geladeira. Qual será a forma geométrica da geladeira da sua casa? Hum, ela se parece com o quadrado? Ela se parece com o círculo? Ela se parece com o triângulo? Ou ela se parece com o retângulo? Parece com o retângulo, não parece? É um retângulo bem grandão, a geladeira. E o celular? Será que o celular parece também com o retângulo? Só que o celular é um retângulo bem pequeno, não é isso? Bem pequenininho, que cabe na nossa mãozinha. Isso mesmo. Então, vocês vão procurar aí na casa de vocês depois. Algumas formas geométricas, né? Que são o círculo, o quadrado, o triângulo e o retângulo. Pede ajuda a mamãe, para a mamãe ajudar vocês a identificar as formas geométricas, tá bom? Um beijão para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!